O negócio tá feio É verdade E se você não for Até a morte chegando, gente Pá, já era Hey, amores, aqui é Isa Estamos de volta com o Desafio de 100 bebês Deixem o seu like, compartilhem o vídeo E me sigam nas redes sociais Se você não assistiu o episódio passado Assista, eu vou deixar linkado aqui Pra vocês assistirem E se vocês não assistiram os vídeos de transformação Assistam também Que eu vou linkar aqui Pra vocês assistirem Então, meus amores, eu voltei de onde nós paramos Porque eu tô com medo Da área já ir dessa pra uma melhor Bom, na verdade dizem Que é pra uma melhor Mas vai saber se você vai pro céu, né? Se você não for Então não dá pra saber, né? Então, eu vou já comprar a poção pra ela Pra gente poder tomar nesse episódio Porque eu estou com medo mesmo Já que aqui Tá mostrando pra gente Que ela tem mais um dia de vida Né? Imagina se eu deixo chegar esse dia de vida E pá, já era A dona morte parece Triste Aí vai ser tarde demais, não? Sim Então eu vou deixar ela terminar esse banho Porque hoje, ontem, na verdade Nós melhoramos muito O nível de magia dela Tanto é que ela levou um choque Por usar tanta magia assim Vamos fazer um xixizão de campeão Ah, o Ferb e o Gumball Não, o Gumball e o Henrique tiraram nota 10 Você tá cochilando Eu vou deixar ele comer alguma coisa Vem pegar sobras Depois você vai dormir E tem que cuidar de todos Como se fossem bebês, né? Vou trocar essa roupa aqui da área Tá muito quente Tanto lá quanto aqui Tá triste, gente O negócio tá feio É verdade Ah, ela trocou pra essa roupa Então eu vou manter Você vai comer alguma coisa? Você vai assar alguma coisa? Ah, tem uns hambúrgueres aqui, ó Deixa ela comer, então Aqui, ó Ela já pegou E essas peças aqui Eu vou jogar fora Tem alguns filhos que precisam melhorar a habilidade Pra tirar nota 10 Que eu vou tentar melhorar hoje O Ferb precisa Só que ele tá ficando com sono Mas ainda dá pra gente melhorar Ele tá na nível 2 de pintura Eu não lembro se eu comprei um cavalete aqui Nem eu Acho que eu não comprei, não Eu não lembro, seriamente Faz tanto tempo que eu não gravo sem bebês Que eu não lembro se eu comprei um cavalete Então vamos melhorar outra coisa Eu vou colocar pra ele melhorar Pra ele ficar nadando aqui Voltas Tem um boiando aqui já E o Ian também precisa Ele melhorou de lógica Ah, eles poderiam jogar xadrez Eu acho que eu não coloquei a mesinha de xadrez também Eu não coloquei mesmo Então eu vou colocar uma mesinha de xadrez aqui desse lado Porque não tem muitas coisas aqui Eu acho que não vai me atrapalhar em nada Vou colocar essa mesinha preta E deixa eu ver as cadeiras que eu uso aqui dentro Pode ser igual Uma aqui, uma aqui E eu vou deixar a cadeira preta também Pra dar uma combinada, né Aqui que é o preto Pronto Vem aqui Vamos praticar xadrez Ponderar sobre lances E o O Ferb também poderia, né Deixa eu ver a ginástica dele Quanto tá Tá no nível 1 ainda, gente Vê se é difícil De conseguir E eles precisam fazer a lição de casa Não sei se eu já deixei eles fazendo Esses dois aqui já vão crescer Os dois tão dormindo na piscina Vamos subir pra dormir, vai Levanta E vem dormir na cama Vai que cai e morre Minha nossa Então vem dormir aqui Pronto Eu sei que é chato acordar Eu sei Mas tem que dormir certo, tá Ai, é perigoso ele ficar aqui Realmente Que ele tá ficando com sono também Então eu vou deixar ele vir dormir É muito perigoso Senti até A morte chegando, gente Que dó Então vamos lá descansar Não temos nenhum bebê, gente Como é estranho não ter um bebê nessa casa Às vezes não A nossa pequena já acordou Tá toda feliz Você fez a lição de casa Já fez É, eu tenho que melhorar habilidades com ela, né Deixa eu ver Ah não, não preciso Não preciso Nossa, olha o tanto de bagunça aqui, hein Que nojo A área tá onde e fazendo o que? Por sinal Olha o tanto de prato Meu Deus Eu vou deixar ela nadar um pouquinho Porque tá muito quente E tem uma piscina Deliciosa em casa Por que não? O que você tá fazendo aí? Eu não falei pra você sair daí Ah não É meu outro filho Desculpa Volte a dormir Coitado, gente Eu tô confundindo meus filhos Se eu não me engano Ah não Eles não Tô com o cabelo igual Quem tá com o cabelo igual O dele É o Ferb Acabei colocando cabelos iguais Cadê você, Ari? É perdida por aí Também tá ficando com sono Mas Eu vou testar aqui de novo Porque eu fiquei na dúvida Ontem Eu fiquei fazendo os feitiços E tals Pra necro chamarem As pessoas que já foram pro além Só que sempre aparece a bicicleta E aparece uma pessoa do nada Então eu acho que realmente Essas pessoas que estão sendo revividas Porém Eu acho errado Deveria reviver A pessoa que tá no nome do túmulo Ah, tem outro túmulo ali Então a gente testa nele também Vai Tenta aí mais uma vez Ih, já ficou vermelho Isso aqui O meu feitiço Ó Agora não aconteceu nada Deixa eu já comprar Porque eu tô esquecendo, né A poção Porque esse vídeo É o vídeo do rejuvenescimento, tá? Você assiste ele E você também rejuvenesce, ó Seria incrível, não? Aham E tem que ver Se eu tenho pontinho Eu tenho 11.595 pontos Caramba Eu vou comprar um monte de poção do sono aí com ela E passar tudo pro inventário daqui Isso vai ser incrível Aria Calma Muita calma nessa hora Fique paradinha aí Que é sua hora de rejuvenescer Tem tanta coisa no meu inventário Que só por Deus Onde foi parar? Aqui, ó Finalmente Beber Beba Peraí, deixa eu pausar Vou deixar bem bonitinho aqui Pra gente ver Vou até tirar uma foto Pra gente ver ela rejuvenescendo, tá? Ei Já foi? Já era? Já Então tá Ela já rejuvenesceu Deixa eu dar uma olhada Ó A vida dela está zerada Isso é incrível, gente Ela tá com um pouco de sono Deixa eu arrastar isso daqui aqui Só que eu quero que antes que ela durma Que ela vá correr Temos que manter a forma para o dia do casamento Aqui a opção ir correr O restante tá tudo dormindo Só ela e a Kim que estão acordadas Minha pequena Kim está com fome Agora a criança pode cozinhar, não pode? Não sei Acho que pode cozinhar junto, né? Com outro sim Peraí Então eu vou colocar pra cozinhar com Deixa eu ver se tem Tem E eu vou colocar a Kim pra nos ajudar Mas depois, né? Que ela voltar da corrida Temos muitas opções incríveis Mas Eu vou fazer a pasta primavera Junto com a Kim E é claro que ela prefere cozinhar Antes de sair pra correr, né? É óbvio, né, Aria? Preguiçosa Parece eu Preguiça Vem filha, vamos cozinhar Deixa eu reiniciar ela Ué? Eu reiniciei ela Ela voltou torrada? Que viagem é essa, véi? O que aconteceu? Boa pergunta Vou fazer novamente a pasta primavera E eu espero que agora dê certo É, pelo jeito agora vai Desisto Mas eu não desisti de você ir correr Vamos lá, Aria Triste Ela tá extremamente bugada, gente Não é possível Agora ela tá aí Ela tá com sono Mas é bom que ela vai fazer o exercício Vai dar mais sono Ela vai voltar e vai dormir Isso é ótimo E você, filha? Pode comer Eu não sei se tem comida pronta Mas eu vou Aqui, ó Pegar sobras Já que ela tá com fome Olha isso, gente Foi torrada Não sei porquê Parece até que foi o próprio dragãozinho Que cuspiu nela O fogo Estranho Tá fazendo os exercícios Não sei se ela correndo assim Já ajuda ela a emagrecer Ou se na esteira é mais eficaz Nunca parei pra pensar nisso Só agora Acho que no final dá na mesma Ai, eu tenho que crescer os dois Senão eles vão pra escola Mas eu tenho que ver Se eu tenho o bolo pronto, né Abrir Vixe Não tá com velas Eu vou ter que fazer outro bolo Então eu vou crescer eles no episódio que vem Pronto, já tá cansada Mas vamos tomar um banho, né Toma banho na parte de cima Porque daí ela já vai e já dorme, né Não sei se ela tá bugada Serião Tô na dúvida Deixa eu reiniciar ela novamente Bom, não sei Acho que ela realmente tá queimada Mas era pra tá aqui Higiene baixa, né Estranho Vamos ver se vai melhorar Depois que ela toma banho Melhorou Ufa Eu ia falar Não, ela continuou bugada Mas tá melhor Então tá tudo certo Colocar roupinha Não, apesar que ela vai dormir, né Não preciso trocar de roupa Mas então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Não me deixem esquecer De crescer os meninos No episódio que vem, né Senão eles vão ter que ir pra escola Eu vou até cancelar Pra eles não irem na escola hoje Porque eles já tiraram a nota 10 Então não tem necessidade, né Mas então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau